Aí dali, seis meses, resultado do seu primeiro milhão, né? Exato, meu primeiro milhão, faturado, né? Faturado. Líquido demorou mais um pouco, demorou uns oito, nove meses. Mas o que você vende hoje, irmão? Hoje eu vendo infoprodutos, eu tenho empresa de cosméticos, eu tenho empresa de e-mail marketing, uma agência de tráfego, mas o meu core business, o meu negócio principal, o que mais me dá dinheiro é infoproduto, né? Abre o jogo, então. Conta para o povo ver o que... Quando você fala infoproduto, abre o jogo. O que é infoproduto? Vai, fala aí. Rapaz, eu vou fazer uma coisa aqui que ninguém fez na história desse podcast. Eu vou abrir tudo que eu vendo. Porque é isso que eu acredito que pode transformar a sua vida. Então, meu amigo, continua até o final, tá? Continua até o final, que o pau vai quebrar aqui, hein? O pau vai quebrar. Então, assim, hoje, o que mais me dá dinheiro, Mike, é mexer com a aposta esportiva. Eu trabalho com a aposta esportiva, o que mais me dá dinheiro hoje no mercado de infoprodutos. Os números que a gente faz hoje é bizarro. E aí, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que depois que eu fui afiliado ali, e virei produtor, de que ganha o jogo na internet quem tem controle sobre o custo por aquisição e quem controla a recorrência. Porque se você só joga sobre custo por aquisição, você, uma hora ou outra, vai acabar tendo um jogo que não vai ter previsibilidade. Você vai ficar insustentável. Porque os custos cada vez vão ficar mais altos, né? O Facebook cada vez vai ficar mais caro. O Google vai ficar cada vez mais caro. Então, você precisa ter um jogo onde você consiga adquirir um cliente aqui e conseguir fazer uma venda de um outro produto para ele em algum momento. Você tem que ter essa visão de fazer uma venda agora, mas depois conseguir vender um outro produto para esse mesmo cliente. Então, foi isso que mudou o meu jogo, Mike. Hoje, você tem produto de aposta esportiva que você vende de um curso, um grupo VIP, né, no caso? Um curso. Eu vendo um curso de aposta esportiva onde eu ensino o cara, onde eu mostro para ele que é possível ele ganhar dinheiro com X mercado. E aí, para você ter ideia, o meu segundo produto é o produto que eu vendo para ter uma recorrência. Calma, tá, galera? Que é um produto que ele está falando, tá? Calma, tem muita coisa na estrela, viu? Exatamente. Então, o produto que eu faço a segunda venda, aí sim é um grupo de sinais. É um grupo de sinais. Que é onde você manda ali vai sair um gol tal horário, vai sair um gol tal horário. Exatamente. É onde eu mando, tipo assim, ah, você pode ganhar agora, vai ter o sinal agora, vai ter gol agora. Faz isso que você vai ter resultado. Então, assim, o mercado de apostas esportivas hoje no Brasil, ele é gigantesco. E se você não está fazendo, você está perdendo dinheiro, tá? Anota, viu? Anota, tá? Exatamente. E uma coisa muito interessante, anotem isso que eu vou falar agora. Que é um grande insight, que depois de muito tempo, depois de gastar dinheiro com mentoria, com curso, eu peguei esse insight. Que é o quê? Não adianta você ter o melhor produto do mundo se você não tiver uma máquina de vendas bem feita. toda empresa que tem muita escala, ela tem duas frentes, produto e máquina de vendas. Sabe aquele pessoal de startup que geralmente cria um produto e que não sabe fazer venda? É porque eles focam muito no produto, em fazer um puta de um produto, e não focam na máquina de vendas. Toda empresa que vende muito, que tem muita escala, é porque desenvolveu muito bem o produto e desenvolveu muito bem a máquina de vendas, tá? Então, Mike, na vida da gente, assim, dos negócios, a gente não precisa criar um produto inovador, por exemplo. Você pode pegar essa água aqui e melhorar, fazer uma nova água, melhorando ela 20%. É isso que eu faço com os meus produtos. Eu já pego o que existe. Você não inventa moda. Feijão com arroz e melhora aí. Feijão com arroz e melhora o 20% e boa. Pô, fiz. Campanha de anúncios, foda. Faz uma VSLzinha, que é hoje, como a gente mais vende. O que é VSL? Explica pra galera o que é VSL. VSL basicamente é um vídeo de vendas. É o famoso vídeo sales letter, né? Que é um vídeo de vendas. É como se fosse um filme que ele é usado pra qualificar o lead pra comprar o seu produto. Então, assim, qualquer pessoa que te fale hoje, ah, eu faço X grana no mercado. Se a pessoa tá fazendo mais de milhão por mês, eu te garanto que ela tá fazendo com VSL. Entendeu? Eu te garanto. Em 80% dos casos, ela tá fazendo com VSL. Esse é o grande segredo hoje do timing que nós estamos vivendo no mercado.